Música Galera, continuação aí do último vídeo, já aproveitei e emendar aqui, salve, salve, se inscreva no canal quem não é inscrito, beleza? Dá essa moral aí para nós, estamos quase 2 mil inscritos, tudo de bom para mim, para você, para todos nós, beleza? Vamos que vamos! Vou falar aqui brevemente sobre minha opinião, ah cara, tem gente que fala, nossa mas você tem uma moto grande, uma moto potente cara, Sua moto faz 300 por hora, 250 por hora, para que isso tudo? Onde você vai ficar andando assim cara? Precisa de correr tanto assim? Cara, não precisa, nós não somos pilotos de pista, profissionais nem nada, Mas essa é a consequência de ter uma moto potente, se você quiser, se você quiser, você pode correr muito, você me entende? Exemplo, não é porque você comprou uma Ferrari, uma Lamborghini, que você tem que ficar andando a 300 por hora, toda hora, deixando, entende? Ah, então se você não vai ficar correndo demais, toda hora, para que comprar uma moto forte? Cara, não justifica cara, por que a gente compra uma moto potente? Porque a gente gosta de moto, porque a gente quer, ou um dia quis ter uma moto potente, Não é por isso que eu preciso ficar correndo demais, porque faz 250 por hora, 260, eu tenho que andar assim? Não tenho Mas você tem opção, beleza? Não é que você vai ficar fazendo isso Na minha lógica né, então se for assim, as fabricantes vão parar de fabricar moto grande Porque normalmente em rodovia, nessa moto aqui, eu estou andando na faixa de 160, 180 por hora Nossa, mas isso tudo, 180 cara Vou ser sincero para você, 180 por uma moto dessa daqui, 200 por hora, é muito fácil Não está nem forçando, não está nem brincando ainda Beleza? Vídeo rápido aí galera, tudo de bom com vocês, certo? Muito obrigado por estar acompanhando o canal E é isso aí Não é porque corre muito, que tenho que ficar correndo Ou então, não é porque eu não vou correr, que eu tenho que comprar uma moto fraca Vocês me entenderam esse ponto de vista aí galera? Se tiver dúvida, deixa aí no canal, certo? Deixa uma mensagem aí, vamos conversar, vamos trocar uma ideia Mais um dia, mais um show Grande abraço, muito obrigado galera